Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado de Assunção de Cristas, o Ordem do Estado dirá bastante, mas agora as suas perguntas é que são uma grande resposta, porque quando o CDS-PP se vem aqui apresentar como campeão da defesa do aumento da despesa pública, como campeão da defesa dos serviços públicos, como campeão da defesa dos serviços públicos e das empresas públicas desde os transportes à saúde, diz tudo sobre aquilo que é a posição do CDS. É que não tem nada verdadeiramente a criticar, aquilo que tem é, por exemplo, procurar colar-se ao movimento do vento. Mas, Sra. Deputada, há uma coisa que lhe posso dizer e retribuindo já agora a gentileza que teve em trazer devidamente embrulhados os seus gráficos. É que é a variação da carga fiscal, a variação da carga fiscal entre, desculpe lá, o período de laranja, devia ser laranja e azul. É verdade, porque também faz parte desta narrativa. É que em 2013, 2014 e 2015 a carga fiscal diminuiu sempre menos do que subiu sempre, subiu sempre de uma forma decrescente, mas subiu. Em 2016 decresceu e em 2017 vai voltar a decrescer. O que significa, Sra. Deputada, que o Orçamento de Estado, que entrará logo na Assembleia da República, irá de encontro à sua preocupação. Tributarmos menos os portugueses e, como outra preocupação, que não sei se partilha, mas é que é muito importante, é sobretudo tributar com baixa justiça o conjunto dos portugueses. Muito obrigado.